A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SELEM Olha as belas malas capetarias e lesquinhas Olha as belas malas de verdade Olha a belas sardinha A MEDA CAST Que maravilha As barinas faziam nem falta nas ruas de Lisboa Santa ignorância Vocês não estudam A verdade é que mesmo sem barinas tem havido para a impaixarada A despechar é a despechar Que eu ainda tenho que ir para as aulas! Para as aulas? Não me digam que também andaste! Para as aulas? Olha, Mestre Ramelot! Então não se vê logo que eu ando a estudar! Uma bainha moderna tem que estar preparada para o grande desafio! Ora, Peu, como se tem, sabe? Olha a bela mermata! Fisquinha! Olha que foi! Ó, viúva negra! Fisquinha! Fisquerra, irmã! Sei lá, se é fisquinha, você traz aí o peixe na canastra! Sim, gênio nenhuma! Sim, que é? Sim, que é? Sim, gênio! Olha, eu só me tenho um bocadinha, mas agora vou mesmo a ralhar a canastra! Com licença! Olha-me este Jaquinzinho com caro de parvo! Epá, tu que é isto, meu Susano? Ai, não se bate no marreco! Marinácio! Você é um marinácio! Que é? Ainda agora acabou de dizer que as marinas duas são umas autênticas senhoras! Que são, que são, que são, que são! Qual é a dúvida? Ó, criatura, deixe-me para leis e deixe-me ver o meu peixe! Por favor! Consenso! Olha-me a linguagem! Esquinha! Ai, eu linguagem nunca erro! Ai, não! Quer dizer então que não vos compra feitos! Faz-os você mesma! Mas quem não gosta depois... Pleuronect... 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 Ai, não me faça repetir a palavra que eu fico ali onde embrulhado, parece um bloco! Espera aí, deixa-me pensar! Ai, deixa-me pensar... Pleuronect... Pleuronect... Não! Mas devia saber, seu Marquês Pombal de Saias! E vocês também, vocês estudam! Ah! Eu cá só quero peixe de fome é muito branquinho, ouviu? É branquinho! Epa! Não há luz, não há nada, dá-vos nervos! Vai ela, vai canatra, vai peixe, vai tudo! Vai desgraçada, vai... Ai... Mechilhosa de uma fica tirando aí as barbatanas! Vais pé o quê? Cheira mal! Qual é que cheira mal? Ah, não fui eu, foi ele! Sim! Com licença, com licença! Olhava ela, cheia puta fresca! Olhava, não tem sardinhas maiores? Queria fazer uma sardinhada para o marido! Olhava, faz uma cara pausada que vai dar no mesmo! Ai, que feio! Olhava, olhava! Sardinhas maiores que estas não são sardinhas! Ah! São sardas! Agora é por sardas! O que é que foi? Só lá! Só lá uma gaita, que eu estou farta do autorado aqui ao lado! Mas você tem licença para andar a vender peixe aqui na rua! Olhava, uma conversa deste bruxo! Olhava, restas! Num dia deste e com o meu feitiço! Que toda a gente sabe cá no barco, eu estou estroquinada da cabeça! Qual você não sabe, devia saber! Diga-me uma coisa! Qual é a sua graça? Minha graça? Sim! Com um pónio! Com quem? Pónio! Com... Com um pónio! Pónio! Ai, que a sua madrinha tinha cá uma mona para escolher nomes! Com um póniozinho! Não é campónio! É cumpónio! Com um pónio! Com um pónio! Oh, seu cumpónio! Olhe bem para mim! Olhe bem! Está aqui uma campónia! Ah! Você... Você não sabe que eu agora me dediquei aos pónios! Você não sabe que eu ando a estudar com toda influenciada a estudar uma coisa nova! Peraí, Telvina, deixa lá ver o que é que eu ando a estudar! Deixa ver se eu me lembro! Já sei! Marketing! Ah! Ah! Não! Como é que eu ando a estudar isso? Não! Espera lá! Um bocadinho! Oh, seu cumpónio! Me ajuda! Quem é esse tal do marketing? Oh, Maria de Jesus! Ah! Esse rejo não é o marido de Isabel de Inglaterra? Como? Ah, não é? Não sei o seu cumpónio! Que o marido é essa senhora que tem muitas crovas! É uma senhora que gosta de cabalos! E tem um nome partido com as lâmpadas, deixa ver se eu me lembro! Deixa ver se eu me lembro! Marques dos Filipes! Pai, já me tu! Não te disse, Mizuzinha, que Isabel não era de confiar-te? Oh, seu cumpónio! Mas você não seja... Mas você não seja assim de prometido! Eu estou agolutadíssima para transacionar! Qual você está? Olha, a velha! Está morindo! Esquinha! Mas isto é boga! Oh, tainha! Oh, mulher! É tainha! Ai, tainha da mulher! Ai, tainha que ela vem de uma coisa! Não, não está! É mesmo assim! É mesmo assim! É, é! Cá, linda! Linda, 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 linda! Vesceu o que tinha de melhor em casa! Foi! Foi ao médico! Eu ganhei-o para o Natal! É lindo, não é? Ah, velha! Resporta a mulher! Parece escravelho de batata! Ai! 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 É que a mulher não destino com a espada da petinga! É despachar! É despachar! Que eu ainda tenho que ir para as aulas! Sei lá! Não lhe se faz a nenhuma quanta falta de você! Dê os olhos aqui! Não! Desculpe! Mas isto já não se usa! Desculpe! Você não me contrarei! Você não me contrarei! Que eu contrareirada sou um primo! Carambas! Mas a mulher só diz paquerada, atrás de paquerada! Mas o que é que a mulher é maturada? Por quê? Contrareirada! Mas tu não é! Contrareirada! 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 Olha! Desculpe! Andarem aqui! O pechinho assol e as moscas têm a santa paciência! Isto é o pechinho! O que é que tem o pechinho? 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 Vê-se mesmo! Vê-se mesmo que o peixe de espada estava distraído no terno! Não! Estava! Estava para aí de me morro como a lua! Estava! E depois apalhou uma onda embiozada! Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Não é que vai mesmo? Vai ter que escorrem-nos no castelheiro! Ai! Que a doeste da unha! Pois claro! Ai ai que os partiram! Ai ai que os partiram! Ao hospital de Sajé! Sala de espera! Espera que espera! Vai esperando que eu já te atento! Merrada angústia! Merrada o quê? Angústia! Da angústia! Você está-me a dizer que o pechinho faz a merrada angústia? Você não me diga uma coisa dessas! Porque eu dou o cabo de si! Você não me diz mais coisíssima nenhuma! Porque... Sabe o que é que você diz isso? Porque eu sou uma senhora! E toda a gente sabe, toda a gente sabe, que uma senhora não tem hábitos! Ah! Coitada! Que a coisa? É deficiente! Ah! Ai que eu perca que eu... Você não me diz mais coisíssima nenhuma! E agora quem pontifica aqui sou eu! Veja só isto a minha cintura! E minha tarde nem acede! É agora e já que eu vou arrear a calhaca! É agora que vai ser! Ó seu desafio congelado! Seu cabeça de charrofo! Seu carapal de um dia para o outro! Ó seu filete de garopa! Ó minha! Ó minha! Ó minha! Ó minha! Ó minha! Ó minha! Já batido a cabeça na caixa geral de póda! Seu barbigão conserva! Já uma senhora não pode andar na rua sem aparecer um peixaranho a mandar vir! Você precisava que eu enfiasse esta canastra cheia de peixe pesquino para os cornes abaixo! Mas não posso para a minha saúde, não posso por uma razão ou ódia! Bom dia! Bom dia! Eu tenho de ir para as aulas! Vocês possam-me merecer! Vocês estudem-me! Bom, porque senão está tudo só mais uma coisita antes de eu ir embora! Se vocês vissem as vossas caras! Ai, velha, Nossa Senhora! Com licença! Olha o meu carapalho! Me enxoboram-nos pão sem par e ao virar cada esquina. Me enxoboram-nos pão sem par e ao virar cada esquina. Por favor, me enxoboram-nos pão sem par e ao virar cada esquina! A mais bela tradição é alguém recordar Pois eu floresco a sala de dar Ao salmo sal do pergão Lisboa é um espanto sem par E ao virar cada esquina Há sempre o passado a espreitar A não sentir uma cunha A história de amor e de mar A mais bela tradição É alguém recordar Pois eu floresco a sala de dar Ao salmo sal do pergão Quem percorre a cidade Descobre a saudade Porém a lastra Chegar no arrastão Da lota ao pergão Varina canastra O progresso não perdoa É preciso andar para a frente Anda lá, velha Lisboa Varina pergoa um pergão Que alegre a gente Lisboa é um espanto sem par E ao virar cada esquina Há sempre o passado a espreitar A não sentir uma colina Há histórias de amor e do mar A mais bela tradição É alguém recordar Pois eu floresco a sala de dar Ao salmo sal do pergão Lisboa é um espanto sem par E ao virar de cada esquina Há sempre o passado a espreitar A não sentir uma colina Há histórias de amor e do mar A mais bela tradição É alguém recordar Pois eu floresco a sala de dar Ao salmo sal do pergão A mais belajal